Então vamos ver as caminhonetes aí, nós temos essa Ford Ranger, vamos começar com essa Ford Ranger, ela parece que está em boas condições, você pode ver o motor dela, ela é a gás, tem kit gás, então é para onde a gasolina, e o cara colocou o kit gás, a válvulazinha do gás, e é uma caminhonete que está no motor dela, a frente dela está em boas condições, pneu dela dá para rodar bastante, ainda o dianteiro, então é uma range 2015, 2015, ali vamos ver se fala o combustível dela, que não está falando, é provavelmente no edital do leilão, já tem o combustível, Mas é uma caminhonete aí que está muito boa, aqui dentro, está um pouco sujo, provavelmente o cara, o antigo proprietário dela, devia ser do interior do Paraná, ali, terra vermelha, mas é uma caminhonete que está, está bem, está bem, está bem aí galera, Então essa Ford Ranger aí, 2015, está nova, está tudo, provavelmente está com chave, está funcionando, tudo ok, aqui, o botãozinho para ligar o gás, Que negócio, né, caminhonete é gasolina, kit gás, o pessoal vai ficar muito bem atrás, provavelmente vai ser com preço bom, quem está precisando de caminhonete aí, né, está valendo a pena, Essa Ford Ranger, está bem suja, mas que negócio, né, é só lavar que ela fica zerada, 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 Está o pneu, é traseiro também, está bem, e aqui atrás, ela capota marítima, a capota dela está bem, lá é o cilindro de gás, né, então, caminhonete de Blumenau, Essa Ford Ranger, XLS, você vê que tem um detalhe aqui, né, está um, está um, quebrado na farol traseiro, mas é isso aí, caminhonete está zerada, Vamos ver ali, essa Hilux, tem uma Hilux aqui também, você vê que já está faltando a porta traseira aqui, então, é, é um detalhe aí para se ver, né, Vamos ver o ano dela, como é que ela é aqui, é uma Hilux 2009, 2010, então, ela é mais velha, né, nessa caminhonete aqui, e está valendo, né, Vamos ver, o motor dela está ok, né, quem entender melhor, vai dar uns comentários aí, vai deixar comentário, Saúde comentando sobre venda de leilão, então, porra, é uma Hilux, quebrado automático, né, como vocês veem, ela já está bem judiada, um pouco judiada, né, Você vê o volante dela, já está, está bem desgastado, então, ela já deve ter uma quilometragem alta, o banco está deitado aqui, Não sei se deixaram assim, ou está quebrado, mas deixaram aqui, está firme, então, deixaram assim, mas é uma Hilux, né, galera, é isso aí, é Toyota, é Hilux, Deve estar bem rodada, mas está, está bem, né, a moto aqui, olha, a caminhonete está valendo a pena, Você vê que aqui atrás está, está bem, o pneu dela, dá para rodar bastante ainda, Então, você vê uma motinha, olha, a caminhonete aí, que está, está valendo, tem essa Amarok também, vamos ver essa Amarok aqui, Essa Volkswagen Amarok, também, está, o motor dela está bem sujo, mas normal, né, A caminhonete, é para, é para isso, para rolar muito, é uma utilitária, vamos jogar, Ela é 2010, 2011, a Amarok fica dupla, vamos ver internamente, internamente ela está bem, né, está bem, está bem interessante aqui, Está bem, parece que está um pouco desgastada, né, provavelmente o dono rodava bem, mas para 2009, 2010, Ela está, ela está, está legal, está legal, o interior dela está, está bem legal aí, então é isso aí, galera, A Amarok, vocês viram aí, tem, Hilux, a Amarok, e a Ford Ranger lá no final, beleza, é isso aí, Então, uma caminhonete aí, o que não falta hoje aí, beleza, galera, então é aquele negócio, né, Se gostou aí, deixe o like, né, compartilhe o vídeo, comente, comente embaixo, se falta uma dúvida, Nós estamos mostrando aí, ela para vocês, ok? E aí 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 Obrigado.